Boba Fett está entre nós, finalmente estreou o primeiro episódio da série O Livro de Boba Fett e ele já chega com o pé no peito para trazer algumas respostas para a gente e ao mesmo tempo deixa muitas perguntas aí em aberto para o que pode ser essa nova série do Disney Plus e agora vamos conferir então essa análise do primeiro episódio aqui comigo no Diário Rebelde Todos os Wings reportem, sejam bem-vindos ao Diário Rebelde, eu sou o John Jedi e eu estava morrendo de saudade de acordar 5 horas da manhã para poder discutir Star Wars com vocês, estou aqui ó, gente, olho fundo, morrendo de sono, voz de sono mas eletrizado por esse episódio de O Livro de Boba Fett Aqui no canal a gente vai cobrir todo e cada episódio de O Livro de Boba Fett que sair Então se você está chegando agora no Diário Rebelde, sinta o dedo na inscrição porque vai ter conteúdo toda semana sobre Star Wars, o Livro de Boba Fett, teorias, pode ser da conspiração também, não sei Mas vai ter muita coisa aqui para a gente falar sobre essa nova série Meu pensamento geral sobre esse episódio que é denominado Capítulo 1, Estranho em uma Terra Estranha Eu achei muito interessante eles trazerem, pelo menos nesse primeiro episódio, uma abordagem mais pacata, tranquila Eles quiseram estabelecer o crescimento da personalidade do Boba Fett como esse senhor do crime Sem trazer muitas resoluções, obviamente, ao primeiro episódio, estava mais preparando o terreno Mas eles não quiseram ainda se aprofundar muito na questão dos sindicatos do crime, dos capitães de Jabba E de muita coisa que o Boba vai ter que enfrentar aí como o novo dono da boca O episódio se baseia em flashbacks para trazer um pouco do quentinho no nosso coração De coisas que aconteceram no passado de Boba Fett E também para trazer algumas respostas sobre o que aconteceu nos 5 anos que ele ficou zanzando por aí Em Tatooine, após escapar do Sarwa E por sinal, que foram aqueles mini flashbacks logo na abertura do episódio Logo aí, dando os dois pés no nosso peito Mostrando o caminho, gente A gente viu o caminho como no episódio 2 Inclusive, se você olhar direitinho, dá até para ver a Slave 1 A nave do Jungle Fett ali, no cantinho, em caminho Temos também um vislumbre do Boba Fett jovem, criança Lá na Arena Petranak, em Geonoses, pegando o capacete de Jungle Fett Eu acho muito legal quando a gente tem diferentes pontos de vista De cenas que a gente já viu, de cenas que a gente já conhece E essa cena em particular do pequeno Boba correndo para pegar o capacete Olhando para o capacete na sua mão A gente não tinha visto ainda Eu duvido muito, na verdade, que seja alguma cena de arquivo do episódio 2 Se for, vai ser massa Mas eu acho que é mesmo ali um dublê filmado, gravado posteriormente agora para a série Para mostrar, na verdade, quem é o Boba Fett Para as audiências que só viram os filmes E por só ver os filmes, eu não quero dizer que nem a gente Assim, que vê os filmes e procura saber, anotar, etc e tal Eu quero falar da audiência geral A audiência geral de Star Wars Que não necessariamente sabe quem é Boba Fett Mas está interessada em assistir a série E precisa compreender que aquele menino pequeno lá do episódio 2 É o mesmo cara que a gente está vendo aí de capacete nessa série E como foi bom a gente ver o Sarlacc de volta Boba Fett preso nas entranhas ácidas estomacais do Sarlacc Uma pergunta que a gente queria muito que fosse respondida E foi respondida nos primeiros minutos da série Eles não perderam muito tempo em mostrar Boba Fett ali preso Por sinal, tem uma imagem, uma imagem de fã, eu acho Ou de RPG, eu não lembro agora Editor, se você encontrar, você sabe que imagem eu estou falando Bota aí pra galera ver Que é do Boba nas entranhas do Sarlacc Meio que se afogando sem ar E essa arte ali parece muito com essa cena do Boba Fett preso no Sarlacc Como aparece nesse primeiro episódio Me lembrou imediatamente essa arte Eu fiquei muito feliz de já ver isso logo no início Já tiraram isso da frente E já mostraram como é que o Boba escapou Ele encontrou um Stormtrooper moribundo Moribundo não Morto ali dentro Stormtrooper sempre boi de piranha, né? E tava lá dentro Usou o oxigênio do Stormtrooper pra poder prolongar a sua vida lá E aí perfurou as entranhas do Sarlacc Cavou Queimou Até sair Pelas areias de Tatooine E aconteceu o que eu imaginava Os Jawas safados Simplesmente encontraram Boba moribundo ali Nas areias de Tatooine Roubaram o maluco Ainda deram um safanão nele Caramba, esses Jawas são muito safados, velho O cara tava vivo ainda Eles foram lá e roubaram mesmo na cara dura Era o que eu imaginava que ia acontecer Já que a gente já tem um pouco disso no universo pandido E também como a armadura estava de posse dos Jawas Quando o Cobb vem em contra Então, né? É claro que não seria uma negociação muito amigável, né? Um ponto que eu achei muito legal Foi o aprofundamento do povo da areia Que a gente tá tendo nessa série de Star Wars O povo da areia era muito reduzido a uma galera tribal selvagem E aí a gente tá vendo que eles têm uma sociedade Que eles têm uma construção E o Boba tá inserido nisso O Boba, ele precisa conquistar o respeito como chefão do crime E eu imagino que esses flashbacks dele com a galera do povo da areia Vai demonstrar como ele conquistou esse respeito antes Pra poder sobreviver na mão do povo da areia E aí fazer um paralelo aí entre ele construindo esse respeito Também com a galera do submundo de Tatooine Enfim, da galáxia As túnicas pretas que Boba utiliza em The Mandalorian Estão claramente ali nessa aldeia do povo da areia É um povo da areia que usa túnicas mais escuras Temos o líder ali com túnica preta O jovem povo da areia O jovem povo da areia é ótimo O jovem Tusken Raider ali com suas túnicas pretas E como o Boba tava usando bastão gafe e rifles do povo da areia Eu imagino que ele vai conquistar ainda mais o seu respeito E vai meio que se tornar um deles pra ter essa roupa Pra ter o rifle, pra ter o bastão gafe, pra ter tudo No andamento da série vemos Boba sentado ao trono de Jabba Recebendo tributos pelas suas chegadas Tributos por ele ser agora o dono da boca O chefão do crime de Tatooine E aí ele tá recebendo ali tributos de Trandoshano Por sinal um Trandoshano que ele já até fez trabalhos Então é uma coisa meio, né, rolou pra Boba No caso rolou um climão E falando do Trandoshano ele trouxe, coitado, um pelo de Uki Era um scalpo ali, sei lá, uma pele de Uki, couro de Uki Coitado daquele Uki, gente, eu acho muito cruel isso Ninguém mexe com Uki E a cor do pelo era tipo a do Tiwi, velho Olha só as coisas que esse episódio botou a gente pra imaginar Um ponto interessante desse episódio foi a galera chamando Boba de novo Daimyo Daimyo que eu pesquisei aqui para esse vídeo É um termo em japonês que quer dizer senhor de terras É uma espécie de senhor feudal E pelo visto esse é o termo utilizado pra classificar o senhor das terras de Tatooine Provavelmente Jabba era considerado um Daimyo E agora Boba Fett em seu lugar Ou melhor, no lugar do finado Bip Fortuna Também é considerado um novo Daimyo E agora ele precisa se estabelecer dessa forma Conquistando o respeito da galera Coisa que vai ser pelo visto muito difícil Já que o prefeito de Mos Eisley mandou o mordomo lá E já ia rolar até aquela velha propininha pro prefeito de Mos Eisley Boba que disse Não vamos não Mas inclusive Boba Cuidado viu Eu tô sentindo você muito mole Você tá com o coração mole Foi o Grobo que fez isso Com certeza Grobo amoleceu seu coração Então eu acho bom você se cuidar Senão você vai comer um dobrado nessa série Por sinal a cidade ali que apareceu Onde eles vão visitar a Twi'lek Garça Fwipe Ali era Mos Eispa? Não ficou muito claro pra mim Eles falam de Mos Eispa umas duas ou três vezes nesse episódio E Mos Eispa né Eu não lembro de Mos Eispa Tá dentro de uma cratera ali né Até porque era uma parte da cidade Tudo bem Então eu acho que ali realmente era Mos Eispa Mas eu deixo aqui o questionamento pra vocês comentarem também E dizerem se vocês acham que é Mos Eispa ou não E foi muito legal Boba chegando nos negócios de Java Pegando a graninha Fazendo amizades Mas eu senti ali um pouco da Garça Fwipe Eu senti aquela tipo Ah seja bem vindo Não sei o que lá E por trás ó Por trás ó Só fracada Eu senti um pouco disso Abre o olho Boba Abre o olho Aliás vocês repararam ali os robôs da Boston Dynamics Aparecendo no meio da cidade de Mos Eispa Parecia né Aqueles robôzinhos que a galera chuta o tempo todo E tá criando pra matar a raça humana Vocês sabem Da Boston Dynamics Então Eu acho que são robôs ali da Boston Dynamics Lucasfilm tá com parceria É isso mesmo Um outro ponto foi que no bar da Garça Fwipe A gente viu E eu acredito que é A banda do Max Rebo Max Rebo Aquele elefante azul Tocando teclado Que a gente vê em O Retorno de Jedi Parecia ele E eu jurava que ele tinha morrido Na barca do Java O HUD Tudo bem que em frango o robô Ele sobrevive né Na barca do Hunt Mas Enfim Frango o robô não é cânone Mas pelo visto Max Rebo conseguiu escapar da explosão da barca de Java E tá lá tocando mais uns hits Uns hits meio caribenhos ali em Tatooine E Boba Fett tem sua própria gangue dos moletons Com esses bandidos de vermelho Utilizando escudos pra dar um safanão em Boba E em Fennec Que está como sua principal tenente Mas eles acabam tomando um safanão E Boba consegue né Sobreviver Mas sobreviver a muita custa Ele acaba tendo que ir novamente pro tanque de bacta Pra poder se curar Mas quem é essa galera? Quem enviou esses bandidos para Boba Fett? Foi o prefeito de Mozespa? Foi algum outro bandidão? Que a gente vai conhecer ainda O que está acontecendo Boba? São respostas que ainda teremos Em o livro de Boba Fett Mas olha só O final do episódio Eu achei muito interessante Que apareceu aquela criatura Meio goro do Mortal Kombat Inclusive eu tava conversando isso Com o meu editor O Lucas Um abraço Lucas E a gente até falou isso Eu nunca tinha visto aquela criatura Nunca tinha visto no universo pandido Nos quadrinhos Eu não me lembro dela Ter aparecido em nenhum outro lugar Se você conhece essa criatura aí Sabe o nome dela Comente aqui embaixo E foi muito legal ver o Boba Matando aí a criatura Conquistando ainda mais o respeito Do povo da areia E se estabelecendo Como ele precisa ser Um grande personagem Foi um primeiro episódio Mais de estabelecimento mesmo Algumas pessoas podem até achar Um episódio morno Um episódio tranquilo Eu achei um episódio tranquilo Acho que morno Não é bem a palavra Mas eu sei que tem muita coisa aí Que eles estão guardando Já apareceram várias cenas Dos trailers E vai vir ainda muita coisa São mais seis episódios Que estão à nossa frente Então parece que eles estão segurando Muito as sete chaves As coisas dessa série Eu achava que ia ter algum final Mais impactante Alguma coisa pra chamar mais A nossa atenção Mas acabou não tendo Então isso significa Que eles estão guardando Mesmo o melhor Pra depois Vamos torcer pra que Boba Fett Pegue ainda mais o tranco E traga muito mais coisa aí Pro lore da história De Star Wars E eu quero saber O que você achou Desse primeiro episódio também Comente aqui embaixo Diga pra mim Quais são suas impressões E suas opiniões E lembre-se Aqui no canal Diário Rebelde Você vai ter sempre Análise dos episódios De Boba Fett Pra gente curtir Junto mais uma vez Essa nova história Star Wars Não se esqueça De deixar o seu like Aqui no vídeo Se você curtiu E também Olha só Que a força Esteja sempre Com você O que você acha